Música Música Não parece um avião comum Sim, mano, e ela é tipo, ela é foda, ela é única, não é igual ao do 737 ou a chave de corrente, não é nenhuma. Esse é o 400, né? Esse é o 400, né? Eu tenho um 3 Vamos lá. 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 Oito nunca ultrapassou a torre Oito nunca ultrapassou a torre